Fala filha, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, os vários tipos de igreja. A igreja deve dar a palavra à juventude para escutar o que ela tem a dizer da editora Voz do padre Jerônimo Gásques. A igreja deve dar a palavra à juventude para escutar o que ela tem a dizer. Foi isso que pretendeu o autor fazer este trabalho. Colocou umas questões aos jovens e eles foram elaborando uma síntese sobre o que eles entendiam e viviam no seu cotidiano. O texto é um estudo sobre as articulações eclesiológicas em Poebla, na parte definida, a verdade a respeito da igreja, o povo de Deus, sinal e serviço de comunhão. O mesmo trabalho dialético em seu bojo e facilita compreender o significado de povo no seu processo dinâmico, na sua envolvência social, política e econômica. É a procura de se encontrar com o perfil da igreja que vivemos, analisando e detectando os variados modelos, tipos de igreja que temos que conviver diariamente. Não é um trabalho acabado em nível eclesiológico, porém um serviço que se presta aos grupos de jovens quando tentam se articular em nível de grupos de base, as comunidades eclesiais de base e outros movimentos pertinentes preocupados com o caminhar da igreja. Finalmente, é uma possibilidade de se divulgar e fazer conhecido uma outra modalidade de trabalho pastoral feito com os jovens, a que chamamos de Igrejada, Cidade Nova para os Homens. O autor, Jerônimo Gásquez, nasceu em Alves Machado, em São Paulo, em 1946. O ordenado sacerdote, em 1978, pertence ao clero de Ocesano de Presidente Prudente, fez filosofia em São Carlos, em São Paulo, e bacharelado em Teologia pelo Seminário Nossa Senhora da Assunção, em Ipiranga, São Paulo. Assessor da Postoral da Juventude, de Ocesano de Presidente Prudente, publicou a Consciência Crítica no Mundo Jovem, da Loyola, em 1982. É cura da Catedral de São Sebastião, de Presidente Prudente. Vamos usar a obra em si agora, né? Dicas de texto, a Juventude do Brasil, em particular a Pastoral da Juventude, a Diocese de Presidente Prudente, pelo empenho e trabalho em favor da causa da juventude. Agradecimentos. Agradeço a todos os jovens que partilharam comigo, de suas experiências, nos trabalhos com a Igrejada. Agradeço aos padres que me ajudaram a criticar este trabalho e fazê-lo mais prático. Agradeço ao Dom Agostinho, pelas suas observações apontadas no decorrer da leitura. Agradeço aos jovens Elisabeth e Márcio por terem ajudado na datilografia. Na época da datilografia, né? Vamos usar a introdução. Nós sabemos que a Igreja tem uma história e ela tem seus atalhos e entraves. Tudo isso não surgiu de imediato pela força secular da Igreja, que a coloca diante certas situações. A Reforma Protestante veio dar à Igreja Católica uma postura mais rígida e fria em sua ação significante frente ao mundo. Qualquer católico, por mais mediano que seja, sabe que as características da Igreja são uma da Santa Católica Apostólica Romana. Na realidade, sempre se alimentou a última característica da Igreja, reforçando a ideia de que a Igreja é essencialmente romana por sua natureza. Isso veio criar grandes problemas pastorais. O trabalho que estamos desenvolvendo com os jovens é que damos o nome de Igrejada, Cidade Nova para os Homens, tentamos abordar com eles a possibilidade de olhar a Igreja de uma outra forma. Não dispensamos essas características, porém questionamos com eles o tipo de Igreja que eles estão vivendo em sua paróquia. Isso cria uma consciência mais eclesial no jovem e a vontade de vivê-la mais intensamente. A juventude tem muita simpatia para com a Igreja, porém ela está muito distante dela. Por exemplo, quando referimos à liturgia, à celebração dos sacramentos e a outras formas de manifestação popular, que poderiam ser gestos litúrgicos, são cortadas as possibilidades de se expressarem normalmente. Por quê? Porque a nossa liturgia não permite certas mudanças, criando descompasso entre aquilo que é a Igreja, enquanto a hierarquia é que organiza o que é certo na Igreja e no jovem, a vontade de ser mais livre e coerente com sua fé livre e descontraída. Do outro lado, verificamos que a Igreja fez uma opção preferencial para os pobres, porém não há espaço de ação para agirem de acordo com aquilo que eles têm em mente ou tentam, um espaço de diálogo em nível de atender às suas propostas. Sobre isso, o texto procura articular com os jovens o exame de consciência sério sobre a Igreja que eles vivem na base e, neste trabalho, pretendo dialogar com os jovens a nível de reflexão. Siga o documento de Poeba, nos números 220 a 2303, daí faça uma interação entre o que diz o documento oficial e o que os jovens entendem sobre a Igreja. Estes números de Poeba são fantásticos e oferecem margem de grande contribuição para se fazer um exame de consciência sobre a Igreja atual e os variados modos de vê-la, pois a Igreja não se realiza em espaços ocupados, mas historicamente situada e se encontra dentro de um contexto inclusivo social, político e ideológico, e estruturado de uma determinada forma de ver e sentir e realizar o religioso. Dificilmente ela rompe o cerco ideológico na forma de pensar o teológico, inclusive sem considerar o pensamento e a ingerência do leigo. Finalmente desbloqueamos a Igreja e a verificamos inserida no contexto social com suas implicações políticas dentro de uma articulação com as classes subalternas, os pobres e os jovens. O trabalho em mãos é, portanto, uma tentativa de pensar a Igreja como pastoral da juventude e oferecer aos colegas devotados a este serviço uma contribuição, bem como aos demais movimentos de Igreja preocupados com o caminhar da Igreja aqui no Brasil. Então esse é um trecho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like, dá um like, dá um deslike, esqueça pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações, deixe também seus comentários, vendo o que você está achando os vídeos, sugestões de transações para celebrar os vídeos posteriores e colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao mundo de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 4 mil inscritos do nosso canal, agradeço também que eles queiram por conta do conteúdo, passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Não mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.